Tá ouvindo aí, Tão, né? Antes de mais nada, eu queria corroborar com todas as falas de todas as minhas queridas e admiráveis colegas que me antecederam. Quando nós paramos toda a pauta do país para travarmos um dia de luta específica no combate a várias frentes, de conquistas que a mulher brasileira ainda precisa conquistar, nós paramos por uma causa de todos e de todas. Então, eu agradeço a luta, me irmando a toda a agenda que foi discutida antes de mim com relação à violência política, o que é tão infelizmente presente dentro das campanhas, momentos eleitorais em todo o Brasil, toda essa frente de discussão de proteção mulher, discurso lindo agora que antecedor da deputada Margareth, vocês são realmente mulheres que inspiram e orgulham muito. Então, esse tema você vê a quantidade de projetos apensados, um tema muito relevante, que não desrespeito só a mulher, mas de forma quase que absoluta, vitimiza muito mais mulheres do que homens no Brasil. Eu vou direto ao voto. O projeto de lei número 1369 de 2019 e seus apensados pretendem tipificar como crime a conduta daquele que, por qualquer meio, persegue ou assedia uma pessoa, provocando medo ou inquietação, ou prejudicando a liberdade de ação ou de opinião da vítima. A perseguição, também conhecida por seu termo em inglês, stalking, configura-se pelo comportamento de perseguir outra pessoa de maneira insistente e obsessiva, perturbando gravemente a tranquilidade e privacidade das vítimas, e muitas vezes a própria liberdade de livre locomoção da vítima. É preocupante o número crescente de pessoas que têm a sua liberdade e integridade física ou psicológica, cerceadas por perseguição, especialmente com a utilização de redes sociais, dizendo a ocultação da identidade do agressor. Esses elites causam inúmeros transtornos à vítima, que passa a ter a vida controlada pelo delinquente, vivendo com medo de todas as pessoas em todos os lugares que frequentam, um verdadeiro tormento psicológico. Para que se tenha uma ideia da gravidade sobre o tema em exame, segundo os dados do Stalking Research Center, 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas reportaram à polícia estarem sendo estalqueadas, antes de serem assassinadas por seus perseguidores. Diante disso, é de se reconhecer que a criminalização da perseguição reiterada ainda tem o mérito de funcionar como instrumento de prevenção dos direitos mais graves, diante da real possibilidade de o perseguidor se aproximar cada vez mais da vítima e a perseguição evoluir para crimes mais graves, como lesão corporal, estupro e até mesmo homicídio. Por fim, consideramos que tanto o projeto principal, vindo do Senado Federal, de autoridade da senadora Leila, quanto aos seus apensados, trazem contribuições pertinentes para o tema do assunto, primorando o marco legal com o objetivo de conferir maior segurança aos indivíduos. Assim, considerando a proposta pensada ao projeto principal e analisando tecnicamente o rico trabalho de contribuição que cada um traz, resolvemos propor uma subemenda substitutiva global, com o objetivo de incorporar as emendas de autoria da deputada professora Dorinha Seabra, nossa presidente, e do deputado Fábio Trad, que aperfeiçoa o texto. Pelo exposto da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas de plenário nº 1 e nº 2, e no mérito pela aprovação das duas emendas na forma de subemenda substitutiva global a seguir. Artigo 1º, essa lei altera o decreto de lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, para incluir o artigo 147-A, que dispõe sobre o crime de perseguição obsessiva. Artigo 2º, o decreto de lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, passa a vigorar acrescido o seguinte artigo, 147-A, perseguição obsessiva. Perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, a pena é aumentar de metade se o crime é cometido contra a criança, adolescente ou idoso. 2º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. 3º, mediante concurso de duas ou mais pessoas ou se houver emprego de arma. Parágrafo 2º, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3º, somente se procede mediante representação. Artigo 3º, revoga-se o disposto no artigo 65 do Decreto de Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Esse é o voto, essa é a submeia, presidente.